Uma boa tarde a todos. Esse é o primeiro programa da TV EPC Abrasca. É um prazer estar aqui com o Paulino e com o Cristiano Samos, Paulino Meira. Hoje a gente vai falar sobre o IFRS 15, sobre as dificuldades ou mesmo os desafios das empresas sobre a implementação, em cima da implementação desse normativo que trata de receita de contrato com cliente. E além do IFRS 16, esse é seguramente um dos novos normativos que mais está impactando as companhias abertas brasileiras e mundiais. Já passo para o Paulino perguntando para ele sobre que setores são mais impactados, para o Cristiano também em seguida, que setores são mais impactados, quais os itens da norma que ele acredita que as empresas tenham que se preocupar um pouco mais e contar um pouquinho sobre o IFRS para depois a gente entrar efetivamente num roteiro em que a gente tem ali estabelecido uma parte dos cinco passos para a gente conseguir identificar. O Paulino Meira é nosso colaborador na Escola de Negócio EPC Abrasca, assim como o Cristiano Samos. Além disso, o Cristiano, só para fazer uma breve apresentação, é sócio da PwC, consultor. O Paulino também consultor. E é um prazer estar com vocês. Paulino, a bola está contigo, então. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aí. Bem, Alexandre, acho que dentro da sua pergunta, é claro que o impacto é global, ele é para todas as empresas, independentemente do ramo de atuação. Obviamente, impacta mais alguns tipos de negócio. O que nós temos observado é que tem importado diretamente em algumas empresas de software, empresas da área de telefonia tiveram um impacto gigantesco, empresas da área de aerospace e defense também tiveram alguns impactos muito grandes. Mas, notadamente, acho que dá para citar nesses três grupos, software, defense, defense, telefonia, principalmente no que diz respeito à segregação de obrigações de desempenho, o próprio reconhecimento de receita em si. E, em termos de empresas, de maneira geral, eu creio que o grande impacto que tem sido gerado para essas empresas está voltado principalmente para que algumas empresas não, pelo fato de que algumas empresas não estavam preparadas para executar isso. Dentro do Acabouço Normativo, que nós tínhamos até 2017, já existia dentro de interpretações, já existia dentro de bases de conclusões, algumas questões que elas não ficavam tão claras na norma, mas que eram esclarecidas em interpretações ou na base de conclusões na norma. Isso faz com que muitas empresas não aplicassem, por exemplo, o reconhecimento de receita por contrato de construção para todos os setores. E acabava que a quantidade de construção, por exemplo, as empresas de construção, que obviamente o livro era o que aplicavam, e as outras empresas não aplicavam o reconhecimento de receita ao longo do tempo. Então, saindo um pouco daquelas empresas mais impactadas, e pensando no contexto geral, eu creio que a grande dificuldade hoje, para boa parte das empresas, pensando no sentido amplo, é como criar dispositivos para conseguir reconhecer a receita de uma maneira assertiva, levando em consideração todos esses dispositivos que foram criados pela nova norma. Não sei se o Cristiano comprou daqui a isso, claro que eu tenho alguns adentos a fazer, mas do meu ponto de vista é isso. É, eu acho que a leitura é bem abrangente, é do Paulino. Boa tarde, Paulino. Boa tarde, Alexandre. De fato, todo o movimento que criou, que veio a criar o IFRS 15 e o CPC 47, trouxe um arcabouço que criou uma norma contábil que tem como pretensão criar uma única normatização para tratar qualquer processo de reconhecimento de receita, seja de qualquer indústria, que anteriormente era coberta por uma série de pronunciamentos e interpretações. Então, isso, obviamente, trouxe junto uma série de esclarecimentos e orientações específicas na norma, o que fez com que os usuários, de uma forma geral, os preparadores, tivessem o exercício de buscar essas orientações e fazer uma reflexão em cima daquilo que eles vinham praticando em relação àquelas práticas que já haviam sido consolidadas, estabelecidas ao longo do tempo. A norma anterior de reconhecimento de receita é uma norma de mais de 30 anos, então isso certamente acomodou determinadas práticas. A grande preocupação do Standard Server, do IASB, é do prejuízo que a comparabilidade de indústrias, segmentos, enfim, geografias, ambientes regulatórios vinha sofrendo ao longo do tempo com o aumento da complexidade do ambiente regulatório. Então, eu acho que o que se percebeu, o Paulino mencionou algumas diferentes indústrias que foram afetadas e certamente foram. Agora, eu acho que dependendo, umas mais, outras menos, certamente essas tiveram alguns impactos pontuais, outras não tão incisivos como estes, mas impactos menores. Agora, eu acho que o que todo mundo teve, certamente, que fazer foi uma revisão daquilo que praticavam vis-à-vis as novas normas. O que eu percebo hoje no mercado é meio que uma sintonia fina, como se fosse um recall daquele exercício que foi feito. Eu brincava muito ao longo do ano passado que as entidades deixaram um pouco o exercício para ser feito de forma tardia. Eu acho que um pouco no Brazilian Time. Muitos trabalhos acabaram sendo iniciados em algumas entidades mais para o final do ano, alguns até no início do ano, visando aquela necessidade de divulgar, ainda que preliminarmente, alguns efeitos. Então, eu percebo um recall para se ajustar alguns impactos, a percepção sobre alguns impactos em entidades que não tinham a obrigação de divulgar, entidades que não são abertas, essa preocupação até mais proeminente, agora, ao longo de 2018, e a percepção que esses impactos não estão somente ligados ao processo de reconhecimento de receita em si, mas também a como, eventualmente, custos vão ser impactados, reconhecimento de ativos contratuais, passivos contratuais. Então, acho que o espectro está sendo um pouco melhor conhecido agora. Foi bom você colocar isso, Cristiano, porque eu estava aqui já partindo para o nosso primeiro item, que é falar sobre os contratos em si, e se vê tanto no IFRS 15, que trata, obviamente, de todo o reconhecimento de receita que você tem com o cliente, ou seja, de certa forma, do modus operandi do negócio, do modelo de negócio. É sempre bom destacar que modelo de negócio, você olha para ele sempre através das receitas que aquele modelo de negócio gera, ou como que ele gera, ao mesmo tempo, os custos que são advindos daquelas receitas. Então, quando o Paulino coloca tanto incorporação imobiliária, quanto contratos de telecomunicações, que foram realmente, são empresas impactadas, bem impactadas por essa norma, mas se você olhar para o outro lado, por exemplo, a energia elétrica, que é extremamente regulatório, você tem um tipo de contrato que não permite tanto uma mudança via via regulação que já existe. Então, existem alguns contratos que realmente são um pouco mais engessados, e outros, o que a gente percebe dentro da Abrasca mesmo, conversando com as empresas, é que os aspectos, primeiro, regulatórios, mas também os aspectos de modelo de negócio, fazem com que o novo IFRS 15 acabe criando um desafio um pouco maior para uma ou outra empresa. Entrando um pouco mais nos contratos, para ouvir um pouquinho mais dos contratos, obviamente que os contratos foram feitos de muito tempo, muito tempo, muitas empresas têm os mesmos tipos de contratos já também há 30 anos ou até mais, enfim. E agora estão tendo que ser revistos via via nova norma, mas também, de certa forma, algumas preferiram, mesmo com o impacto que daria, manter o mesmo tipo de contrato. Eu queria passar um pouquinho para o Paulino, então, e depois para você, Cristiano, seguindo a mesma ordem dessa vez, para a gente saber um pouco do Paulino o que ele está vendo dentro das empresas, como é que está sendo a solução encontrada em relação à implementação, a identificação dos contratos, se está sendo utilizado, é interessante colocar um pouco de tecnologia nessa brincadeira, e obviamente que a pergunta também vai para você, Cristiano, se, por exemplo, os sistemas de BI, de ERP, como é que eles ajudaram nessa identificação de contrato, a segregação dos contratos, como é que se dá a combinação entre contratos, aí depende muito, não sei se tanto para o varejo isso, mas para outros tipos de negócios. Enfim, queria passar um pouco para vocês, primeiro para o Paulino, para verificar como é que está se dando a questão da identificação dos contratos, no processo de implementação do IFRS 15, de forma geral, ou até mesmo exemplificando em determinado setor ou outro, Paulino? Na verdade, Alexandre, é até interessante esse ponto, porque quando se faz a leitura da norma, esse parece, às vezes, ser o ponto mais simples. Uma leitura, quando você pega a norma do início ao fim e faz uma leitura da norma, parece que a identificação dos contratos é o ponto mais simples. Quando se vai analisar isso na prática, não é tão simples assim. Por quê? Principalmente porque a nova norma traz alguns dispositivos interessantes com relação ao autoritário. Isso faz com que alguns contratos escritos, apesar de estarem inscritos, eles não tenham a validade como contrato do ponto de vista do contrato, por faltarem ali elementos, a norma cita elementos de haver uma obrigação por parte do cliente por parte da entidade, um preço definido. Então, apesar de existir contratos escritos, isso acontece muito em casos de contratos guarda-chuva, por exemplo, são contratos que, apesar de eles existirem, apesar de existir ali a determinação de quais são as funções ou quais são as atribuições de cada parte de um contrato, apesar de tudo isso, esses contratos, eles não geram a obrigação do cliente ou para a entidade, a não ser que em algum momento seja colocado uma ordem de compra ou seja colocado algum tipo de pedido. Então, nesses casos, você tem um contrato em que, apesar de existir a forma escrita do contrato, ele não é contabilmente executível, ele não é um contrato do ponto de vista da norma. Passando para a resposta à sua pergunta, de fato, é possível usar ferramentas de tecnologia. Um ponto muito importante também que as empresas têm feito e foi solicitado o caso de empresas que, às vezes, não têm uma maleabilidade dos seus contratos e, portanto, não podem alterar muitas vezes o preço dos seus contratos. Nos casos dessas empresas, lógico que ferramentas tecnológicas foram importantes para identificar se havia o caso, por exemplo, de dois contratos separados que eram feitos com o mesmo cliente ao mesmo tempo com o mesmo objetivo contratual. As ferramentas tecnológicas, elas funcionam para identificar se existem contratos com o mesmo cliente, até porque, acho que esse é um ponto importante de ressaltar, o IFRS, ele olha as normas do ponto de vista consolidado, ele olha a empresa do ponto de vista consolidado e não do ponto de vista individual. Isso acaba gerando uma situação em que é necessário que as empresas estejam preparadas necessariamente para identificar até mesmo contratos em solicitários diferentes ou na matriz de uma solicitária feitos com o mesmo cliente que tenha o mesmo nível de contratual, o que pode gerar, obviamente, existem outras questões que têm sido analisadas no ponto de vista com o que pode gerar uma situação em que você tem um contrato só e não dois. então a parte sempre é importante, outra solução que tem sido tomada pelas empresas é buscar ter um modelo de contrato para cada modelo de negócio de forma que os contratos sejam mais patronizados e eles deem mais subsídios para que a empresa consiga classificar esse contrato e consiga colocar esse contrato na posição correta ou registrado corretamente do ponto de vista contato. Eu vou só te interromper para colocar um ponto que eu vejo muito na implementação das novas normas até mesmo para passar para o Cristiano nessa parte de contrato mas no item que você colocou não só de TI mas o mais importante como é que você está vendo Cristiano essa questão da padronização diante de uma norma que mais facilmente é implementada quando você tem contratos padronizados na verdade a gente tem muito vai ter muito problema daqui a pouco a gente vai falar em um outro programa sobre a implementação do IFRS 16 mas o IFRS 15 ele é muito mais facilmente implementado como qualquer norma como você tem encontrado os padrões e a gente sabe que nós brasileiros somos muito criativos principalmente na medida em que você tem muitas vezes um modelo de negócio que é um pouco diferente do modelo de negócio lá fora por essa criatividade também o IFRS 15 não foge disso eu queria ouvir de você então um pouquinho Cristiano como é que você está vendo essa questão da empresa querer padronizar mais o contrato você acha que isso assim como o Paulino eu pelo menos tenho uma crença como o Paulino que isso facilitaria uma implementação mas veja a dificuldade das empresas realmente dos contadores de levarem para as áreas de negócio que isso é um ponto que a gente vai falar daqui a pouco mas o IFRS 15 ele envolve uma área de negócio muito comercial da empresa que é muito criativa mais criativa ainda até porque o brasileiro tem essa questão de empresa criativa que efetivamente consegue gerar receita de uma forma com um modelo de negócio um pouquinho diferente queria que você falasse um pouco desse caminho da padronização e também obviamente de outros pontos de contrato que você está vendo no mercado em geral em relação à implementação claro eu acho que essa questão da padronização dos contratos ela não existe uma resposta única Alexandre isso varia de indústria para indústria varia de complexidade para complexidade das operações é verdade que o mais padronizado que os contratos forem mais simples e mais prático seria a aplicação de ferramentas de inteligência artificial enfim ferramentas de tecnologia para processar os contratos sem dúvida nenhuma agora só um pontinho Cristiano que aqui veio a cabeça até numa discussão anterior concordo plenamente claro agora e a questão de você ter contratos que de certa fórmula algumas cláusulas ainda são um pouco mais no fio do bigode e não completamente escritas tal qual ele é é ali negociado e feito como é que está sendo isso assim tem empresa que por vezes tem um contrato com cliente que uma parte dela ela quer dar de bônus ou alguma coisa assim elas estão colocando isso no contrato efetivamente como é que está sendo isso também até dentro dessa pergunta como é que você vê isso então veja quando a gente fala do IFRS 15 né esse é um ponto interessante né o IFRS 15 estabelece que o contrato ele pode ser um contrato escrito pode ser um contrato verbal pode ser um contrato que seja implícito pela própria prática de negócios da entidade então o estabelecimento do contrato em si né que é o passo mundo ele não demanda necessariamente a existência de um contrato físico né então pegando um gancho até no que o Paulino falou há pouco é essa identificação talvez o passo um do processo de reconhecimento de receita às vezes até subestimado mas é um dos passos mais importantes né porque você identificar a extensão e a abrangência da relação contratual entre as duas partes é fundamental para que entenda-se o escopo da relação até antes mesmo de se discutir a aplicação de ferramentas para se sistematizar a captura de dados né veja que isso obviamente respondendo aí essa sua segunda provocação em relação a fio do bigode né mas acho que eu diria talvez aí extrapolando a questão do fio do bigode porque tem relações contratuais que não estão registradas ou formalizadas contratualmente de forma alguma né então e aí como fazer né então eu acho que talvez o problema seja até maior do que esse né seja entender que para cada processo de implementação a solução tenha que ser aplicada de uma maneira distinta daí a conclusão de que não existe uma receita de bolo que possa ser aplicada de maneira uniforme para qualquer projeto né e obviamente a etapa inicial né nós na PwC quando vamos fazer um trabalho de apoio implementação de uma nova norma a parte inicial do planejamento enfim do diagnóstico é uma parte tão fundamental que é quando você pensa esse processo e consegue trilhar o caminho da maneira ótima né porque por vezes uma decisão que não é bem tomada no começo ela pode fazer o processo andar não da melhor maneira e fazer com que a gente se arrependa lá na frente então acho que esse é um ponto em relação voltando aí para a questão da aplicação de tecnologia tem uma outra coisa né ainda que eu consiga padronizar o uso da tecnologia há uma outra questão né nem todas as informações que eu tenha que capturar para enfim de alguma maneira sistematizar a informação elas estarão inseridas no contrato né então acho que esse é um outro desafio ainda que eu consiga contratos padrão contratos que estejam ali efetivamente colocados ou formatados de uma maneira uniforme é possível é bem provável né dada a gama de informações que é necessária para que eu chegue informações eu vou precisar de outras informações para da 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 subsítio aos diversos julgamentos que serão necessários para que eu possa chegar às conclusões contábeis que eu preciso para registrar adequadamente essas informações então acho que tem um outro uma outra camada de complexidade que tem que ser olhada aí ainda que eu consiga estabelecer parâmetros de uniformidade nos documentos eu assim na experiência dentro da Abrasca existe uma esse ponto de implementação é fundamental né a gente ainda está quase vinte e poucos minutos falando só sobre o primeiro passo que é identificação do contrato do IFRS 15 eu acho que a gente tem que explorar um pouquinho mais esse item até mesmo para mostrar para o público né que esse é um item que em princípio seria simples porque toda empresa conhece o modelo de negócio dela mas quando você fala de implementação de uma norma contábil normalmente no passado aquela implementação era feita pela área de contabilidade e só né na verdade na verdade você não tinha participação de diversas áreas e de certa forma hoje a contabilidade olhando para esse novo IFRS 15 ela também disse vale a pena comprar uma outra empresa até mesmo diante desse tipo de contrato do outro e tudo mais e eu acho que eu queria explorar um pouquinho a gente pode explorar um pouquinho mais e fechar realmente esse nosso primeiro programa ainda falando sobre o primeiro passo e a gente passar para os outros programas nos seguintes passos pelo menos a gente garante que mais quatro programas a gente vai ter né já são isso seguramente que o papo está bom eu queria explorar um pouquinho então você Paulino já na parte de implementação que eu acho que é bacana porque a gente está acostumado com grandes companhias né de certa forma as grandes companhias desde 2008 elas vêm implementando as novas mesmo que agora com o tempo um pouco melhor né do que foi de início né mas elas criaram processos próprios que a própria empresa o pessoal de RI né de relações com investidores participa você tem a área jurídica participando só que o IFRS 15 trouxe uma galera que não participava tanto né dentro das empresas colaboradores de empresas que não participavam tanto do processo de implementação e que de certa forma não ligavam tanto para a contabilidade né então eu queria ouvir do Paulino primeiro e já passo para você que está doido para falar sobre isso Paulino que é como é que as empresas as grandes empresas né a gente está falando aqui de companhias abertas uma sociedade de grande porte né com valores de mercado grande como é que essas grandes empresas efetivamente no primeiro passo estão implementando como é que elas juntam as pessoas as áreas como é que elas fazem com que por exemplo a área comercial nesse caso né a área de negócio vou chamar só comercial mas a área de negócio participa dessa implementação da identificação do contrato em si eu queria que você desse uma palinha sobre isso para depois passar para o Cristiano para ele contar também como é que ele está enxergando esse envolvimento porque é necessário um envolvimento bem grande dessas áreas de negócio Alexandre assim na minha opinião isso é fantástico por que eu digo isso lógico eu como contador né eu creio que o Cristiano também deve ter esse sentimento quando da implementação de toda a UFRF lá no início né na noção inicial a coisa foi feita meio que a toque de gasto lógico todas as áreas da empresa foram envolvidas mas a força de trabalho envolvida para a implementação das normas ela foi muito a força de trabalho contábil em alguns casos ali controladoria tributária mas era algo muito voltado para o contábil lógico no mundo ideal e aí eu coloco no mundo ideal lá na noção inicial já deveria ter sido mais abrangente infelizmente a gente sabe que o tempo no dia a dia não permite que isso aconteça por outro lado agora a implementação das novas normas é algo que a gente está bem dividido desde lá da implementação dos IFRS que definiram as relações entre consolidada e controladora as relações de movimento lá IFRS 10 11 12 desde aquela época a gente sente uma participação maior das outras áreas da empresa dentro da implementação eu acho que tanto o IFRS 15 quanto o 9 e 16 são aqueles que estão mais em evidência agora eles potencializaram isso de uma forma fantástica eu digo fantástica porque eu acho que é bom que a empresa se envolva e entenda que qualquer que toda e qualquer noção que a empresa faz ela tem um impacto contábil ela tem um fim contábil e essa contabilidade ela vai impactar diretamente como as empresas divulgam as suas informações então respondendo a sua pergunta eu acho que isso foi muito saudável para as empresas lógico eu tenho um amigo que se vai dizer que não se afia a faca sem atrito não se afia uma escada sem atrito e isso é uma realidade é impossível que você consiga fazer um trabalho tão grande de implementação sem que haja alguns questionamentos de áreas por exemplo um exemplo que eu acho que muitas empresas se doeram com relação a isso uma das coisas que a norma que a FRS 15 pede é que se faça que se divulgue uma projeção dos contratos firmes para os anos seguintes é uma inquisição de divulgação isso é algo que dependendo das coisas algumas empresas pode ser muito sensível então existe um trabalho muito grande com o departamento de RI para tentar chegar ao ponto em que essa divulgação é feita mas que ao mesmo tempo ela consiga ainda manter esse grau de sensibilidade desses crimes para o ponto de vista de divulgação esse é um dos exemplos por exemplo mudança de contrato mudança do contrato propriamente dito trabalhar isso primeiro com o departamento de RI que inscreve os contratos mas junto com isso você pode trabalhar também o departamento comercial que é quem faz a proposta ao mesmo tempo esse departamento comercial ele precisa entender os motivos pelos quais essa mudança está sendo feita então você precisa ter todo um arcabouço de conhecimento para conseguir renovar isso no ponto de vista de implementação eu creio que o mais importante é que haja a conversa é que haja o diálogo entre as áreas sempre tendo como ponto central contabilidade tributária e compiladoria que eu acho que é um fórum o futuro dessa implementação o futuro da implementação ele é formado pela notabilidade de populadoria tributária junto com a MI que é um assessor muito forte que essas áreas tem para conseguir executar a implementação esse futuro por sua vez ele precisa ser o disseminador de conhecimento para as outras áreas no sentido de que as outras áreas possam identificar a importância da operação em bordados em modelos em métodos então para que elas consigam determinar a importância dessa implementação funcionando esse futuro como difusor de conhecimento disseminador de conhecimento e as outras áreas elas conseguindo se preparar até mesmo para se comunicar com o cliente via de regra eu vejo que esse trabalho está sendo feito pelas empresas envolvimento muito grande do departamento judicial tributário controladoria MI jurídico e até mesmo em algumas situações o departamento financeiro porque nós vamos discutir ali o mais para a empresa que existem situações dentro da norma que podem até mesmo impactar o resultado financeiro das empresas que normalmente está com o departamento de tesouraria então normalmente é essa atuação que eu tenho visto nas empresas e acho que o Cristiano também tem algo muito próximo da experiência dele eu só vou dar uma palinha a mais de uma coisa assim que eu acho que é importante também ouvir no Cristiano que eu estava esperando que você não falasse mas você realmente acabou focando mais nas áreas efetivamente executivas mas eu queria ouvir além dessa questão das áreas Cristiano como é que você está vendo nas empresas o envolvimento da diretoria conselho de administração nesse processo de implementação do IFRS 15 até mesmo obviamente dos auditores nesse caso enfim ou de outros prestadores de serviço mas especificamente da diretoria em especial a DRI como é que eles estão conseguindo levar essa identificação de contrato mas mais do que isso a implementação do IFRS 15 para o seu investidor porque de certa forma ele como RI tem que demonstrar como é que é um negócio e se houve impacto ou não daquela norma diante desse negócio mas também a questão do conselho de administração dos próprios auditores do ponto de vista de auditoria enfim e quem você considerar ali comitê de auditoria conselho fiscal enfim vou chamar aqui de autos os autos executivos das empresas né olha é alguns comentários gerais eu acho que eu tenho percebido de uma maneira geral muita muito engajamento no sentido de não em relação a um passo em si mas em relação a a conhecer se e quais impactos né no sentido de estabelecer se as entidades estão ou não no caminho e fazendo o exercício que deveriam estar fazendo então eu acho que sobretudo nas entidades que tem compromissos com investidores etc um caminho bastante intenso que se trilhou aí no sentido de buscar conhecer os impactos da transição da adoção no pronunciamento até porque receita é uma linha importante né no conjunto das informações financeiras da mesma forma os auditores né acho que natural que houvesse uma provocação importante em relação a isso então isso de todo lado acredito que tenha sido sim e pelas próprias divulgações que a gente já tem visto né demonstrações financeiras quem já tem colocado relatórios no mercado né as informações públicas que a gente tem sem dúvida nenhuma que esse tem sido um ponto importante de divulgação em relação às informações das companhias né então acho que sem dúvida nenhuma a questão dos novos pronunciamentos né essa onda né que houve com IFRS 15 de receitas e com IFRS 9 de instrumentos financeiros que vem em conjunto aplicado aí a partir de 1º de janeiro de 2018 provocou uma grande preocupação né do mercado em geral em níveis distintos obviamente na avaliação de cada equipe de cada entidade por conta do grau de impacto que se observou em cada uma delas mas sem dúvida nenhuma uma preocupação importante que foi notada assim nessas nos stakeholders perfeito gente foi o nosso primeiro programa a gente está ainda no primeiro passo você vê que a gente teve aqui 40 minutos praticamente 35 minutos de conversa só sobre identificação dos contratos né no IFRS 15 é um prazer estar com vocês eu espero que o pessoal goste e a gente vai voltar para falar sobre os outros os demais passos brevemente um grande abraço a todos e foi um prazer aqui na TV APC Abrax